Olá, estudantes da EJA, do estágio 5. Bom dia para vocês, uma boa noite ou uma boa tarde, que vocês podem estar vendo essa aula aí em algum desses horários. É uma aula de história, mas é uma aula de história multidisciplinar, onde a gente vai trabalhar ainda o eixo saúde, e é um tema que para muitos é polêmico, mas não existe nada de polêmica nesse tema não, tá? A gente vai falar sobre gênero e sexualidade no campo da história, né? E aí a gente vai precisar ter um diálogo com a biologia, a gente vai precisar ter um diálogo com a psicologia, a gente vai precisar ter um diálogo também com a geografia, para entender um pouco com a filosofia, o que é gênero e o que é sexualidade e por que causa ainda estranhamento. Sabiam que as pessoas até hoje têm estranhamento ao ouvir essa expressão, né? Esse tema? Pois é. Então eu aqui, a professora Simone, vou explicar para vocês e a gente vai esclarecer nessa aula, afinal de contas, o que é gênero, né? E uma curiosidade, vocês sabiam que sexo e sexualidade no campo da história e das ciências humanas e sociais não são a mesma coisa? Pois é, são coisas bem diferentes e que envolvem a construção da nossa identidade. Lembra dos primeiros temas das aulas de história que a gente trabalhou aqui? Pois é, falar de sexualidade é falar de quem nós somos no mundo, que é diferente da ideia do sexo. Esse é um assunto que ainda tem muitos mitos e muitos tabus. Por isso que quando a gente fala de gênero e sexualidade, algumas pessoas se assustam e misturam as coisas, viu? Acham que está falando de homossexualidade apenas, ou que está falando apenas de sexo, ou que está falando de, como dizem às vezes, de coisas que não se devem falar. Pelo contrário, ao falar de gênero e sexualidade, a gente está falando de sociedade. Em alguns lugares, vocês podem ouvir falar assim, a divisão social e sexual do trabalho. Tem a ver com esse tema, o gênero. Durante muito tempo, o trabalho foi dividido dessa forma. Havia um trabalho a ser executado pelos homens, havia um trabalho a ser executado pelas mulheres. Isso é uma demanda de gênero. Pois é. Está vendo que sexo e sexualidade não são as mesmas coisas? E que há ainda muitos mitos sobre esse assunto e a gente precisa esclarecer eles. Porque quando a gente fala sobre um tema, quando a gente conhece um assunto com profundidade, os preconceitos, eles diminuem. Pois é. Porque preconceito, gente, significa sem conceito. Algo que a gente não conhece. Então, quando a gente toma conhecimento, a gente passa, então, a ser menos preconceituoso com determinado assunto. Ao falar de gênero e sexualidade, a gente também fala de direitos reprodutivos do homem e da mulher, principalmente, e também dos direitos sexuais. Isso aí são direitos, tá? E acredite, sempre que a gente fala dessa aula do Eixo Saúde, eu chamo a atenção de vocês dos direitos humanos. Que nem quando a gente falou sobre o meio ambiente. A que também envolve o direito humano fundamental, que é o direito humano à vida. Porque ao falar de direito reprodutivo, a gente está falando disso também. E não é só a questão do nascer ou do morrer, não, viu? É também do viver numa vida humana digna, certo? Com direito ao trabalho, ao estudo, à saúde. Envolve muito mais do que só o nascer e o morrer, os direitos reprodutivos, certo? E aí eu trouxe uma música para vocês, para explicar a vocês o que é gênero, né? Esse tema que o povo... Ah, meu Deus, vai falar de gênero, vai falar de porcaria. Já ouvi isso, dando aula aí sobre esse assunto nas escolas, né? Eu trouxe uma música que é do Pepeu Gomes, né? Já foi muito cantada e muito dançada e muito brincada nos carnavais. Que o Pepeu Gomes diz assim, ó... Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? Então, nessa canção, ele começa fazendo essa brincadeira, esse trocadilho, né? Afinal, o que é ser homem? O que é ser mulher, né? E aí ele diz assim na música... O nome da música é esse... Masculino e feminino. E aí o artista diz... Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Olhei tudo o que aprendi e um belo dia eu vi que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Ou seja, o artista está aqui fazendo essa brincadeira. Afinal de contas, o que é coisa de homem? O que é coisa de mulher? Tudo é do ser humano? Existem, de fato, esses papéis sociais? E aí alguns cards que vocês podem encontrar, inclusive na internet, fazendo essas perguntas, né? Sobretudo quando se pensa a ideia do gênero em transformação. Mas é homem que virou mulher ou mulher que virou homem? Há outras canções que fazem essas brincadeiras também para trazer a gente a reflexão através do riso. Como, por exemplo, o Neymar Togrosso, ele canta, né? Que ele é um homem com H, né? Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou homem. Menina, eu sou homem como sou. Falando de uma certa valentia e virilidade que envolve a construção do masculino na nossa sociedade. Então, afinal de contas, o gênero, ele discute o quê? Exatamente isso, né? O que é ser masculino? O que é ser feminino? Ou seja, o que é ser homem e o que é ser mulher? É só a condição do nascimento que numa sociedade determina isso? Ou como a gente viu em alguns meios de comunicação, né? Será que rosa realmente é cor de menina? Eu sou menina, eu detesto rosa. Eu gosto de verde, nem gosto de azul. Observe que a maioria das minhas aulas apronta sempre com a cor verde na roupa. Então, e não é isso que define também, né? Não é uma cor de uma roupa que define também o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser menino, o que é ser menino, o que é ser masculino, o que é feminino. Expressões antigas, por exemplo, como homens não choram, né? Porque homens são fortes, são viris. Não necessariamente, os homens também têm emoções, né? Também se emocionam, né? Seja com o nascer de um filho, com a perda de um pai, ou com a perda de uma mãe. Então, há também o lado emocional no masculino, né? Chorar não é coisa de homem, por que não, né? Um homem não pode se emocionar. Então, a discussão de gênero, ela perpassa por essas questões. Afinal de contas, o que é que pode um homem, o que é que pode uma mulher? O que é que pode o gênero masculino, o que é que pode o gênero feminino? Pode tudo, é gente, né? Se é gente, tá no mundo, pra quê? Pra viver. E viver envolve emoções, né? Emoções boas e emoções ruins. Mas ao longo da história, o corpo, né? Foi algo produzido na e pela cultura. Então, portanto, se convencionou alguns padrões para aquilo que é do masculino e para aquilo que é do feminino. E esses padrões, eles legitimaram muito preconceito ao longo do tempo, né? Determinando, inclusive, coisas como do tipo lugar de mulher é em casa, cuidando da família, dos filhos e do doméstico. Calma lá, né? Não é o lugar da mulher ficar em casa, o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Uma mulher, ela pode escolher, sim, ser uma dona de casa, não há problema nenhum nisso, mas ela também pode escolher ser uma professora, ser uma médica, ser uma advogada, de repente, ser uma política, né? Quantas vezes a gente vê aí na nossa história política, mulheres liderando cidades como prefeitas. Já tivemos, inclusive, uma presidenta mulher, né? Então, o lugar da mulher, assim como o do homem, é onde eles quiserem estar, né? Então, não existe isso de que porque o meu corpo é o corpo de uma mulher, ou o meu corpo é o corpo de um homem, ou eu escolhi ficar no trânsito entre um e outro, que eu tenho um lugar definido, né? Um papel social determinado pela cultura. Mais do que um dado natural, cuja materialidade nos presentifica no mundo, o corpo é uma construção, uma construção social, né? Sobre o qual são conferidas diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais e étnicos. Teve um momento na história, quando eu falei pra vocês, né? Da divisão social do trabalho baseado no sexo. Lá na pré-história, que a gente já viu aqui, né? Na história dos povos ágrafos, né? Sem escrita, os primeiros homens, as primeiras mulheres, dividiam o trabalho pelo sexo. Era do feminino, né? Fazer a coleta de frutos e raízes, e era do masculino a caça e a pesca. Mas isso não fazia daqueles sujeitos melhores ou piores, né? Mais machos ou mais fêmeas, vamos dizer assim. Era apenas um ordenamento social, uma construção social que naquele momento garantia a sobrevivência da espécie. Então, portanto, com o passar dos anos, essa divisão vai se modificando. E ao modificar a história, né? No processo que a gente vai vivendo a história e construindo as relações sociais, essas divisões e essas relações também vão se alterando. Inclusive a própria construção de corpo, né? Tem mulheres, por exemplo, que gostam de vestir roupas mais confortáveis, mais largas, que são consideradas, inclusive, até masculinas. Mas não existe isso, gente. Existe a roupa. A função da roupa é cobrir o corpo, porque a gente não pode sair na rua andando nu, né? Então tem que botar uma roupa. Se vai ser uma roupa que desenhe as formas do corpo ou não, isso não define o que é feminino. Como lá na música diz, né? Ser um homem feminino não fere o lado masculino. E o contrário também, né? Ser uma mulher masculina não fere o lado feminino de ninguém. E aí, portanto, essas brincadeiras aqui, né? Afinal de contas, né? O que é ser homem e o que é ser mulher? Na nossa sociedade, esse é um conceito que parte do indivíduo, né? Somos nós, indivíduos, a partir dessas conjunturas econômicas, dos grupos sociais onde a gente se relaciona, né? Da questão étnico-racial, né? Os espaços geográficos. Então, são essas construções, essas relações que vai definir essa masculinidade e essa feminilidade. E que pode estar, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, ó, em trânsito, certo? Porque se altera ao longo da história. A partir da maneira como nós humanos vamos nos relacionando nas diferentes épocas. Assim como em outros mamíferos, o sexo biológico, que é o sexo do nosso nascimento, né? Do ser humano. É definido por uma combinação de genes. A própria questão da genitália, né? Dos órgãos sexuais. As gônodas são as glândulas, né? Que determinam aí nossos hormônios. Dessa forma, as pessoas podem ser do sexo feminino ou masculino ou com características de ambos. Como é o caso das chamadas pessoas intersexo, né? Então, isso é o que a gente chama de sexo biológico, né? Tem uma brincadeira que a gente fala assim, né? Meninos têm pênis, meninas têm vagina. Fazer essa diferenciação é fazer a diferenciação biológica do corpo, certo? Mas socialmente falando e aí pensando o que é o gênero, né? Diferente dos outros animais, nós temos gênero também. O gênero não é uma definição biológica. Em vez disso, é uma construção social que envolve a explicação que eu estava falando para vocês. Portanto, características físicas masculinas e ou femininas não definem se alguém é homem ou mulher. Ou uma pessoa não binária. Isso significa dizer que ela não se identifica nem com um nem com o outro, né? O gênero parte muito da escolha da pessoa, né? É a pessoa, a própria pessoa que vai dizer qual é o gênero dela. Se masculino, se feminino ou se nenhum dos dois. Ou como tem lá na música que abriu na aula, né? Ser um e outro ao mesmo tempo é um direito da pessoa escolher o que é que ela quer ser, né? O sexo biológico todos nós vamos ter sempre. Vamos nascer com eles, como aqui está na explicação. Mas o gênero não. O gênero é essa construção social que envolve todas essas variáveis. A classe, a raça, a identidade do indivíduo, o espaço geográfico que ele vive, as relações econômicas, culturais. É isso que vai determinar o gênero, né? E que vai fazer com que cada indivíduo faça essa escolha. Aí eu trouxe esse gráfico, né? Para vocês, que explica e esclarece de fato o que é esse tal desse gênero, né? O gênero, gente, é a identidade assumida ou atribuída de acordo com o sexo ou com o papel exercido socialmente, né? A identidade de gênero é a maneira com que você se enxerga. O gênero que se identifica. Por isso na explicação, né? Você pode se identificar com o gênero masculino, com o gênero feminino. Pode se identificar com ambos ou com nenhum dos dois. É você quem vai definir qual é a sua identidade de gênero. Se homem, se mulher, ou como eu falei para vocês, ou no trânsito entre um e outro. Ou nenhum dos dois, né? O tal do não binário significa isso. A sua orientação sexual indica por quem você sente atração, né? Quando você olha, você vai sentir, na linguagem popular, o chamado tesão por homens ou por mulheres. Então, a sua orientação sexual está muito relacionada a isso, né? Por quem você sente prazer, por quem você sente atração, né? No caso da orientação sexual, mostra também pra que lado a sua sexualidade está mais orientada. Por isso que eu falei no começo da aula, né? Sexo e sexualidade são coisas diferentes, né? Você pode praticar sexo só com homens, só com mulheres, né? Quem faz essa escolha é você e a sua sexualidade é uma construção entre a sua identidade de gênero e essa orientação sexual. Então, a sua sexualidade vai estar muito relacionada a esses dois fatores, né? E aí, portanto, a gente acaba fazendo essas classificações. Pra não é correto fazer essas classificações? Bom, eu não acho, porque tudo é gente, né? Pra mim, a classificação correta deveria ser essa, seres humanos. Não importa se pretos, se brancos, se gordos, se magros, se homo ou se heterossexuais, né? Mas existem essas classificações. O que cabe a nós é o respeito a essas classificações e não importa a qual elas, esses outros indivíduos que vivem no mundo com a gente se identificam. Então, portanto, a gente tem aqueles que têm uma orientação mais pra o homo, né? Que é a questão da homossexualidade, seja lésbica ou o gay, né? Não importa. Aqueles que se identificam como bi, que estão entre o homossexual e o heterossexual. E o heterossexual, que é aquele dos diferentes, né? Homem-mulher, mulher-homem. O sexo biológico, como a gente viu aqui, que está relacionado ao nascimento, né? E que pode estar entre o macho, a fêmea, ou, no caso aqui dos estudos de gênero, no intersexo. Aquele que perpassa por todas essas construções, porque tudo isso define nosso corpo, né? As construções sociais, as construções culturais e essa relação biológica entre o social e o cultural. Por isso, é tão complexo entender. Até porque, gente, durante muito tempo só se considerou biológico na formação dos corpos humanos. Mas hoje não. Hoje até a própria biologia considera as questões culturais e sociais na formação dos indivíduos. Ou seja, isso aqui, gente, não é só um amontoado de carne, músculo e de órgãos, não. É um amontoado também de sentimentos. E esses sentimentos é que informa essa identidade de gênero. Ou seja, é que informa quem nós somos no mundo. Falar de gênero e sexualidade é falar de quem nós somos. E que passa, sim, pela questão da saúde. Da saúde, ó, mental. Certo? E aí, pra gente entender que sexo e sexualidade não é a mesma coisa, eu trouxe essas brincadeirinhas aqui pra vocês, né? Por quê? Sexo é um termo usado para referir as diferenças anatômicas internas e externas ao corpo. Que têm sido usadas como uma forma de diferenciar fisicamente mulheres de homens. Diferenças de sexo são aquelas diferenças biológicas que se apresentam desde o nascimento. É o que a gente até já discutiu aqui, né? O chamado sexo biológico, né? A brincadeira, né? Dos meninos têm pênis, meninas têm vagina. Não necessariamente. É aí que entra a sexualidade. Por quê? A sexualidade é entendida como uma construção histórica e social, e não como algo que é inerente ao ser humano. É algo que a gente constrói ao longo de nossas vidas. Envolve uma série de crenças, de comportamentos, de relações e práticas afetivas e sociais, que permitem a homens e mulheres viverem de determinados modos seus desejos e seus prazeres corporais. Então, a sexualidade envolve essa relação entre o gênero e o sexo, certo? E como a gente está vendo aqui, não é só biológico. É também social e cultural. E pra isso eu trouxe esse vídeo, pra explicar a gente esses mitos e tabus sobre o assunto. Muitas pessoas não querem falar sobre isso. Não querem falar sobre si, né? E gera um certo preconceito. Mas como vocês estão vendo aqui na aula, não tem nada de demais. A gente só está falando das escolhas de cada indivíduo. E que essas escolhas de cada indivíduo sobre ser um homem feminino ou não, ou uma mulher masculina ou não, envolve também a saúde mental, né? De como nós nos relacionamos com os outros seres humanos. Vamos assistir esse vídeo. Vocês vão gostar. A sexualidade ainda é um grande tabu na nossa cultura. Mas é necessário falar sobre esse tabu. Porque o desconhecimento sobre esse assunto só ajuda a perpetuar o sofrimento que milhares de pessoas vivem todos os dias. Antes de continuar o vídeo, conheça a nossa campanha no Patreon. Saiba como você pode contribuir para o crescimento dos minutos psíquicos, ganhar ilustrações dos vídeos e ficar por dentro nos bastidores do canal. A sexualidade humana se manifesta de várias formas. Para podermos falar sobre ela, é importante primeiro saber a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo é a parte biológica e se divide em macho, fêmea e intersexo. Ele é definido pelos seus cromossomos e por características como órgãos reprodutivos internos e externos. Mas mesmo definir o sexo de alguém não é tão simples assim, já que uma pessoa biologicamente intersexo pode nascer com características sexuais de macho e de fêmea. Os gêneros são as categorias de masculino e feminino que construímos socialmente. Os gêneros englobam todas as práticas arbitrariamente atribuídas às pessoas que nascem com um aparelho genital ou outro. Cada cultura incentiva que as pessoas tenham certos comportamentos, vestuários, profissões e valores de acordo com o gênero que foi atribuído à pessoa quando ela nasceu. A identidade de gênero tem a ver com qual gênero você se identifica. Um indivíduo biologicamente macho pode se identificar com o gênero masculino ou com o gênero feminino. E uma pessoa biologicamente fêmea também pode se identificar com qualquer um dos dois. Transgêneros são pessoas cuja identidade de gênero ou expressão dessa identidade difere do gênero relacionado com o seu sexo biológico. Um exemplo seria de uma pessoa biologicamente macho, mas que se identifica com o gênero feminino e se veste ou se comporta de um modo coerente com o gênero feminino. Quando a identidade e expressão de gênero é coerente com o gênero atribuído a uma pessoa, chamamos ela de cisgênero. E por último, a orientação sexual descreve por que tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual. Ela geralmente se divide em orientação heterossexual, homossexual ou bissexual. Apesar dessas divisões, hoje em dia a orientação sexual é vista mais como um contínuo, variando de um extremo a outro. A orientação sexual de alguém não é necessariamente fixa e pode variar por diferentes razões. Tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero costumam se manifestar desde cedo, independente dos pais ou pessoas próximas serem homo ou heterossexuais, transgêneros ou cisgêneros. Todas essas características da sexualidade são determinadas por muitas coisas. como a herança genética passada pelos pais, o funcionamento das glândulas e hormônios do corpo, as primeiras experiências de socialização, a cultura vigente e as suas experiências durante a vida. A nossa sociedade incentiva algumas orientações e identidades enquanto discrimina outras. Por isso, os pais de uma criança costumam incentivar ou reprimir as manifestações de sexualidade a partir das normas culturais com as quais eles concordam. E isso ocorre muito. Na nossa cultura, assim como em muitas outras, homossexuais e pessoas com uma identidade distoante do gênero associada ao seu sexo são alvos de discriminação e violência. Pode ser difícil acreditar, mas até alguns anos atrás, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo era um crime em países como a Inglaterra. Na verdade, ainda existem países assim hoje em dia, como a Arábia Saudita e o Irã. O resultado disso é que quem não é heterossexual ou com uma identidade coerente com o gênero relacionado ao seu sexo vive em um mundo muito hostil. E o pior é que isso ocorre por motivos que estão além do controle da pessoa. O sexo, a orientação sexual e a identidade de gênero não são meras escolhas que fazemos. Uma pessoa pode disfarçar os seus sentimentos ou tentar obedecer a um certo padrão de sexualidade para ser melhor aceito ou evitar punições. O problema é que isso muitas vezes leva a anos de sofrimento, frustração e até mesmo suicídio. Expressar a própria sexualidade é uma parte fundamental do desenvolvimento psicológico saudável de qualquer pessoa. Nos ajude a fazer com que mais pessoas entendam um pouco sobre a sexualidade humana curtindo, compartilhando nosso vídeo. Como tratar? Como cuidar? Durante um tempo a demanda do sexo e da sexualidade foi tratada como doença. O que ele chama aqui no vídeo da sexualidade distoante. Que é aquela que está no trânsito entre o macho, a fêmea, o masculino e o feminino. E isso gera sofrimento para essas pessoas que estão nesse trânsito. Que entre o masculino e o feminino há um trânsito enorme de indivíduos. E esses preconceitos e que muitos de nós não entendemos e que a gente vai reforçando por conta da cultura, como ele falou aqui, por conta do próprio processo histórico, religioso, de um país, causa sofrimento para essas pessoas que não se enquadram nesses padrões, né? No menino veste azul e menina veste rosa. Aí eu mesma visto verde. E é muito complicado. E aí eu sempre digo aos meus alunos quando eles me perguntam professora, na dúvida eu faço o quê? Trata como ser humano. Pronto, resolve todos os problemas. Por que resolve todos os problemas? Porque independente de gênero e de sexualidade, todos nós somos seres humanos. E é isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os direitos humanos nos propõem. Ao falar de saúde, a gente também está falando de direitos humanos. E ao falar de saúde, a gente está falando dessas diferenças biológicas, sociais, raciais, certo? culturais e históricas que envolvem toda a humanidade, né? Então é preciso que a gente comece a quebrar esses mitos e esses tabus. Cada um de nós no mundo temos o direito de fazer as nossas escolhas, inclusive afetivas. E ao falar de gênero e sexualidade, a gente está falando de escolhas afetivas. Já pensou uma pessoa ter que esconder o que ela sente o tempo todo? Imagine aí se você fosse proibido de sentir, proibido de amar. Difícil, né? Por isso, o meu conselho de professora de história é esse. Na dúvida, trato como os diferentes, como seres humanos. Fica a dica. Vamos seguir aqui na nossa aula que a gente precisa falar sobre direitos, né? E ao falar sobre gênero e sexualidade, como eu disse a vocês no início da aula, a gente está falando de direitos reprodutivos e sexuais. Qual é a diferença entre um e outro? Vamos lá? Direitos reprodutivos é você decidir de forma livre e irresponsável se quer ou não ter filhos ou filhas. Pois é, sabia que ter filhos é escolha? Isso aí, ter filhos é escolha. E principalmente a quantidade ou não ter. Sabia disso? Ninguém é feliz ou infeliz porque tem ou não tem filhos. cada indivíduo escolhe, gente. É direito reprodutivo também acessar informações, meios e técnicas contraceptivas, né? Saber como é que se usa um anticoncepcional, uma camisinha, com essa finalidade. Exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e principalmente violência. Ninguém deve ter filhos contra a sua vontade. deve ser uma escolha do casal, né? Ter filhos deve ser sempre uma escolha e não uma imposição de uma pessoa sobre a outra, seja ela masculina ou feminina ou no trânsito desse caminho. Exercer a maternidade com a atenção adequada e o apoio necessário na gestação, no parto, no puerpério, que é o processo logo depois do parto, né? E na criação desses filhos e filhas. toda mulher nesse processo da maternidade, da gestação, ela pode, inclusive, e tem direito a ter uma acompanhante em todo esse processo, hein? Desde o pré-natal ao parto. E também a escolha de se vai ter ou não, certo? O direito reprodutivo passa, sim, gente, pela discussão do aborto, que é algo que o Brasil faz aí há quase 100 anos e ainda não chegou a uma conclusão sobre isso. É um tema ainda em discussão. Já os direitos sexuais falam sobre viver e expressar livremente a sexualidade sem violência e sem discriminações. É escolher se quer ser o masculino, o feminino ou os dois, ou nenhum dos dois, né? Escolher a sua parceria sexual, né? É um direito sexual você escolher com quem você quer ter relações. Viver plenamente a sua sexualidade sem medo, sem culpas, sem vergonhas, sem falsas crenças, né? Viver a sexualidade também independente do estado civil, da idade, da condição física, né? Inclusive, respeitando aquele indivíduo que não quer a prática do sexo, respeitando a idade dessas pessoas, né? Criança tem que ser criança. Fica a dica também, certo? Escolher se quer ou não ter relações sexuais é um direito. Expressar livremente a sua orientação sexual, né? Ter a relação sexual independente da condição da reprodução humana. Sexo seguro, certo? para prevenir gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis, ter acesso aos serviços de saúde com privacidade, sigilo e atendimento sem qualquer discriminação e o direito à informação sexual e reprodutiva, que é o que a gente faz quando tem essas aulas sobre gênero e sexualidade, certo? É informar. Também é papel da escola fazer esse processo. E por isso, a dica da atividade dessa aula é vamos praticar o respeito e a tolerância? Em uma sociedade formada de diferentes, certo? E para termos uma sociedade justa e democrática, precisamos entender e acolher essa enorme diversidade. Bons estudos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenha esclarecido para vocês muitas dúvidas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto